Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Você vai na casa do namorado dela? Mas ele vai ir pra onde? Vai na casa do namorado dela Mostra ele Você sabe onde ele mora, né? Ele roubou, pô? É ladrão Ele vai pra onde? Ele vai pra onde? Sargento, leva ele Ai meu Deus, vamos lá Estevão Vocês quando pegam esses celulares? Vocês vendem aonde? Onde vocês vendem esse celular quando vocês pegam? Eu não vendo o celular, moça, eu não preciso do celular não Então o que? Mas eu não pego o celular Para de chorar menino Para de chorar menino Mirada Parabéns Isso aí Parabéns Mas se não achasse também a arma? Se não achasse, eles iriam embora E ia tirando sarro de nós, não é? Ia ou não ia tirar sarro de nós? Ia Ia ou não Ia ou não Ia ou não Ia ou não Tá aí os outros O outro colega seu, tá os três entre você? Quanto celular tem aí? Um Tem mais aí? Quer chorar mais? Maior? Beleza Olha aí os dois celulares aqui Cadê o outro celular Igor? Que outro celular Igor? Outro celular Igor O que eu estou fazendo com você? Que você está aqui e não faz isso não? Peço desculpa O que eu estou fazendo com você? Que você está aqui e não faz isso não? Peço desculpa Só dá um geral legal Vê se não tem mais coisa Dá um geral legal Bom João Beleza irmão? Quer pôr lá não? Vai Diogo Não é o nosso tamanho da gente É, roubou três celulares E aí irmãozão? Beleza Billy? No escuro engana né Diogo É É E ele estava andando aqui Ele estava andando as meninas Obrigado irmãozão Aí está lá os celulares da hora Diogo É Beleza? Beleza Beleza